E o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Paraíba informou hoje que a Paraíba passa por um racionamento de gás de cozinha, viu? Preocupante. E Renata Fabrício tem os detalhes pra gente. Isso mesmo, essa informação é do Sindicato de Revendedores do Gás de Cozinha do Estado da Paraíba, o Sinregás. De acordo com o sindicato, a distribuição ficou comprometida porque o gás de cozinha que chega aqui na Paraíba vem do estado de Pernambuco, que já enfrenta racionamento e é quem faz a distribuição para os estados vizinhos. Essa situação deve durar até o final desse mês e os proprietários de distribuidoras, tanto em João Pessoa quanto aqui em Campina Grande, já relatam dificuldades para revender o produto, ou seja, estão recebendo menos unidades do botijão de gás de cozinha. Segundo o sindicato, essa situação não tem nada a ver com os bloqueios que acontecem em rodovias federais, mas acontece por causa de uma manutenção em uma refinaria no estado da Bahia. Renata Fabrício para o ITN.